As autoridades turcas abriram uma investigação ao apagão elétrico que atingiu mais de metade das 81 províncias turcas ao início da manhã. A falha de corrente a mais grave dos últimos 15 anos no país afetou igualmente a capital de Ankara, assim como Istambul, onde levou à interrupção momentânea do serviço de metro e elétrico. O primeiro-ministro afirmou já que não exclui qualquer possibilidade para explicar o apagão, inclusive a possibilidade de um ataque terrorista ou ciberterrorista. A companhia elétrica turca fala para já de uma avaria técnica no sistema de distribuição elétrica detetada na zona do Mar Egeu. Algumas informações não confirmadas evocavam uma alegada explosão na região industrial de Kocaeli, onde várias fábricas foram obrigadas a encerrar temporariamente.